Olá queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos 7 de abril de 2021 Amados, nesse vídeo eu vou apresentar o sonho do irmão Fabiano Correia Ele me encaminhou hoje mesmo, dia 7 do 4 Mas ele teve o sonho entre 31 de março para o dia 1º de abril E foi um sonho que gerou muita alegria no meu coração, muita E eu creio que vai gerar no seu também, ok? Então vamos ao sonho A paz de Cristo, irmã Gisele Na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril Eu tive um sonho parecido Ao me deitar, fiquei falando com Jesus mesmo deitado Ando preocupado por conta desse remédio O cerco está fechando cada vez mais Tenho 36 anos e no meu estado, a minha faixa etária está dizendo que é para junho Falando com Jesus, eu pedia para ele uma resposta sobre isso Se o fato de nós recebermos o remédio, desagradaria ele Pois eu não quero fazer algo que Jesus não gostaria que fizéssemos Na mesma noite, eu sonhei que abriu no céu, tipo um portal E Jesus deu a ordem aos anjos para buscar a sua igreja E eu olhava para cima e via muitos anjos passando Era lindo demais toda aquela quantidade de anjos Anjos indo e anjos voltando, carregando pessoas Eu vi tipo um trenó cheio de pessoas também passando pelo céu Mas os anjos não estavam descendo ainda onde nós estávamos Mas o arrebatamento já estava acontecendo Depois eu me deparei com minha esposa do lado Ambos olhando para cima, esperando a nossa vez Esse era o sentimento que estava sentindo no momento Aguardando a nossa vez Eu acordei e ainda estava meio zureta Dei mais uma cochilada e sonhei com duas palavras escritas Em amarelo e preto As palavras eram Sol Eminente Esse foi o quarto sonho que tive Creio que está muito perto a nossa redenção Deus abençoe muito a sua vida Acompanhe o canal todos os dias Maranata Ai irmão Fabiano, muito obrigada pela honra De nos possibilitar conhecer O sonho que lhe foi dado Então queridos, ele estava questionando com o Senhor Como é que seria essa situação toda Já que já está marcado para ele Receber o remédio em junho Então ele tem o sonho do portal que se abre E os anjos que descem para trabalhar no arrebatamento E está ele e a esposa dele lá Aguardando o momento de eles serem recolhidos Ele acaba acordando Dorme de novo E nesse segundo sonho Ele vê a palavra Sol iminente E nós sabemos que o Sol é uma das representações do Senhor Jesus Isso por causa de Malaquias 4.2 Que diz Mas para vocês que reverenciam o meu nome O Sol da Justiça Se levantará trazendo cura em suas asas E vocês sairão e saltarão Como bezerros soltos do curral Ele, o Senhor Jesus É o nosso Sol da Justiça E no sonho aparecia Sol iminente Iminência é algo que pode acontecer a qualquer momento Então, amados O sonho veio para gerar Alegria e esperança para a noiva Mais uma vez O nosso Sol da Justiça O Senhor Jesus vai nos recolher A qualquer momento Maranata O Espírito e a noiva dizem Vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui Deixe o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Que Deus nos abençoe E até o próximo vídeo